Oi amiguinhos, tudo bem? Estou aqui no quarto que hoje a Baby Alive Olivia vai ser dama de honra do casamento. Eu vou escolher um vestido bem lindo pra ela usar e vou arrumá-la pro casamento. Ela tá no banho agora, então eu vou aproveitar pra separar a roupa que ela vai vestir. Vamos lá! Deixa eu pegar aqui um vestido pra ela. Deixa eu ver. Olha quantos vestidos de festa que elas têm. São lindos. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem este rosa aqui, todo cheio de flores. Tá meio até apertado aqui os vestidos dentro do armário, tão cheio. Tem esse aqui, olha que lindo. Tem esse outro aqui também, prateado. Olha que coisa mais linda. Então são vários vestidos de festa. Olha esse daqui, que lindo. Também todo florido. Deixa eu tirar ele aqui. Olha só. Um azul claro, todo florido. Tem esse branco aqui. Fofo demais. E tem esse rosa aqui que vai ser o que ela vai usar hoje. Vou separar esse vestido aqui pra ela usar. Olha só que lindo. Dá um laço aqui atrás. Então já vou até tirar ele daqui, que ela vai usar este. Tem esse outro aqui. Eles são bem parecidos, só muda mais as cores. Olha só que lindo. Depois, se vocês quiserem que eu ensine vocês a fazerem vestidos como esse, pra suas Baby Alive, vocês deixam nos comentários lá da nossa foto no Instagram. Olha esse aqui, com essa saia toda de paetê. É muito lindo, né? Deixa eu ver aqui. E esse preto aqui, todo em renda. Olha aqui. Ele é todo de renda. São todos longos, vocês estão vendo, né? E tem esse azul aqui também. Olha que azul lindo. Eu amo esse tom de azul. Então esses são todos os vestidos de festa. Olha, o armário, não sei nem se vai fechar agora, né? Tem que empurrar tudo lá pra dentro. Pra poder a gente fechar aqui as portas. Pronto. Ah, esqueci de pegar os sapatos. Vamos deixar o armário aberto. Aqui temos alguns sapatos de festa. Temos um prateado, com esse lacinho. Temos esse daqui, que é meio bronze. E tem esse douradinho. Eu acho que eu vou botar o dourado, que é o que encaixa melhor no pezinho dela. Então eu vou pegar esse par de sapatinhos aqui. Agora sim eu posso fechar as portas. Aqui está o buquê que ela vai levar. Ela que vai levar o buquê pra noiva. Olha só que coisa mais linda. E aqui na gavetinha eu vou pegar o lacinho que ela vai usar no cabelo. Deixa eu fechar aqui a gavetinha. Olha só que lindo. Combinando com a faixa que tem na cintura do vestido dela. Vai ficar muito fofa. Olivia e filha, terminou o banho? Terminei sim, mamãe. Já vou sair. Filha, vem logo pra você arrumar que já está na hora. A gente não pode chegar atrasada no casamento. Esqueceu que você vai levar o buquê? Claro que eu não esqueci. Eu estava esperando já por esse casamento há um tempão. Então vamos trocar logo de roupa, filha. Porque você tem que chegar cedo pra esperar a noiva lá pra entregar o buquê pra ela. Vai ser tão emocionante. E vocês, amiguinhos? Alguém aí já foi dama de honra? Ai, eu fico tão animada. E fico muito feliz de levar o buquê. Então vamos logo. Vamos se arrumar. Vamos lá. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri